Para estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy Nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas de como que você pode aproveitar esse tempo extra que a quarentena trouxe pra gente Então se você estivesse se perguntando aí qual que é o ponto positivo do coronavírus, que é a ideia lá do estoicismo Sempre olhe não pelo lado positivo da coisa, mas pelo lado que você consegue controlar Você não tem nenhum poder, a menos que você seja um pesquisador da área ou um político De dizer se o coronavírus é bom ou ruim, se ele deveria ou não existir Porque o corona já está aí e já está acontecendo Não há muita coisa que você possa fazer a respeito Com isso em mente a gente fica pensando Bom, então uma das consequências do que está acontecendo é que eu tenho que ficar em casa quarentenado E eu tenho que... eu tenho todo esse tempo extra que eu poderia... que eu posso usar E eu vou usar para estudar, beleza? Mas como é que eu faço exatamente para usar bem o meu tempo? Então hoje eu vou trazer um pouco de clareza para a sua rotina E como que você pode utilizar alguns dos insights que eu vou passar aqui para você hoje E colocar isso em prática e com alguma sorte você vai ter uma semana muito mais produtiva a partir de hoje Então a primeira ideia que eu quero que você pare para pensar Olha aí o mapa mental na sua tela É que uma consequência da quarentena é esse tempo todo extra que a gente obteve E a primeira coisa que você precisa pensar a partir do momento que você entende isso É que você não vai conseguir utilizar 100% de todo esse tempo extra que você está tendo Por quê? Porque existe esse conceito chamado tempo produtivo Que é basicamente de todas as 24 horas que você tem em um dia Quanto dessa hora que você realmente utiliza em busca lá do seu objetivo Então a gente está falando de um objetivo específico Por exemplo, estudar matemática, estudar química, biologia, sociologia, inglês e blá 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 Ah, quanto desse tempo, digamos que você separou uma hora para estudar inglês Quanto dessa hora você está realmente estudando inglês? Ou seja, você não está olhando a notificação no celular, você não está acessando algum site Ou seja, você está por exemplo dentro de um Pomodoro Que se você seguir a regra do Pomodoro, você vai estar fazendo o seguinte Eu estou lá 30 minutos no relógio, desliguei tudo o que eu não preciso para estudar E eu estou lá focado no meu estudo Ou alguma coisa do tipo O primeiro insight que você precisa pensar é Quanto tempo dessas 24 horas eu vou utilizar para estudar? E aí o tempo é o tempo produtivo Não é o momento que você acha E aí eu vou te passar no próximo insight Não é o que você gostaria que acontecesse Não é o que é recomendado Não é o que você desejaria Não é o ideal É simplesmente o que você consegue Ou seja, a gente está trabalhando aqui bem na realidade Bem no âmago Nos seus limites naturais Se você não consegue produzir E aí quando eu falo produzir É estudar, processar conteúdo Fazer anotação, revisão e blá 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 Se você não consegue mais do que 4 horas por dia Não adianta nada você focar em estudar 6 horas 10 horas, 12 horas Porque você vai lá no seu limite 5 horas por dia E aí o resto vai ser só preguiça e procrastinação Com essa ilusão de que você está estudando Então você vai começar um pomodoro Aí você vai tomar um café, vai no banheiro Vai olhar para lá, vai olhar para cá E nunca vai estar realmente focado Fazendo aquela coisa que é a única coisa que você deveria estar fazendo Beleza? Então esse é o primeiro insight que eu tenho para você A segunda coisa que você tem que parar para pensar Depois que você percebe que você só vai trabalhar dentro do seu tempo produtivo É que o seu dia precisa circular dentro de uma rotina E aqui é importante Eu peguei uma ideia do Jordan B. Patterson Que é A rotina não te escravizará Ou seja, não se escravize pela rotina A rotina não é uma coisa que você precisa Entre aspas Se esforçar E eu coloquei aspas Você não precisa se esforçar Nessa rotina Então por exemplo Se você é o tipo de pessoa que todos os dias acorda 8 horas da manhã 9 horas da manhã 10 horas da manhã Então estruture a sua tarde para você estudar Estruture a sua parte da noite para você estudar Não faça aquele que eu acho um erro Que é Você sempre acorda Sempre na sua vida Às 10 da manhã Às meio dia Aí você vai lá e vê o Jock Willink falando que O certo é acordar 4 horas da manhã E aí você Pô Amanhã eu vou levantar 4 horas da manhã E você não vai conseguir Você vai conseguir uma vez Duas vezes É tipo a pessoa que do nada Tem na cabeça que vai para a academia E malha o quanto que ela consegue E aí vai Menos de uma semana Ela já desiste Por quê? Porque ela não trabalhou dentro dos seus próprios limites Isso não tem nada a ver com Ficar confortável na zona Não tem a ver com isso A ideia é que Você só vai conseguir expandir a sua zona de conforto Você não vai sair da sua zona de conforto Ok? Ou seja A ideia é da prática deliberada É você sempre trabalhar na borda Então Se você imaginar Um ciclo aqui Outro ciclo aqui Ou seja Aqui é a sua zona de conforto E aqui é a zona fora da sua zona de conforto Você vai trabalhar na intersecção E você vai se esforçar ao máximo Para trabalhar na intersecção Você não vai trabalhar fora da zona de conforto E nem muito dentro da zona de conforto Sempre na borda Então decora isso daí Sempre na borda Aí você vai memorizar o que eu acabei de falar para você Então quando a gente está falando de rotina Tem uma pegadinha que você tem que parar para pensar A pegadinha é o seguinte Muitas pessoas quando vão desenvolver uma boa rotina E como esse canal aqui o foco é para aprender Eu sempre vou me repetir algumas vezes até fixar a mesma ideia As pessoas vão criar um cronograma de estudos E elas vão lá com um ideal na cabeça Ah, o estudante passou no concurso estudando 15 horas por dia Aí o que eu vou fazer? O João que não consegue nem estudar 30 minutos focado E já perde a concentração Começa a mente a desvanear por aí Ele vai lá e pensa que ele vai conseguir estudar 15 horas Se ele se esforçar Se ele dá o máximo Mas você não pode fazer o que você não consegue fazer É legal falar o óbvio de vez em quando Porque se você não consegue se concentrar Por mais do que 10 minutos Isso é muito comum Eu já vi numa palestra sobre marketing Que os anúncios que eu tenho que fazer Tem que pegar a atenção da pessoa em menos de 9 segundos Porque a pessoa média Ela perde o interesse Ela perde a atenção em 9 segundos ou menos Ou seja, 10 minutos já é tempo demais Para você ficar concentrado, sei lá, na aula de filosofia Na aula de sociologia Absorvendo aquele conteúdo Ok? Então não é para criticar exatamente o seu modo de estudar É para você simplesmente olhar para o que você consegue fazer E trabalhar com o que você consegue É aquela ideia Não pinte uma parede com um martelo Ou seja, faça com o que você tem Se você tem na sua cabeça agora Um limite de 10, 15 minutos Você pode medir isso no relógio 15 minutos, 30 minutos Para se concentrar Trabalha com esse tempo Trabalha com 15 minutos Trabalha com 20 minutos Maravilha? Depois que você percebe que A sua rotina Não pode Não pode ser idealizada Ou seja, você não pode pensar que O superman das rotinas é aquela Então eu vou seguir aquela Se você não é capaz Não é competente O suficiente Não desenvolveu ainda Essa possibilidade Do seu repertório Não tente fazer Se esforce para sempre expandir O que você já tem Ok? Trabalha nas bordas E aí a gente vai passar para a ideia da Rotina realística A rotina realística é aquela que Você para, pensa, beleza Eu não consigo 4 horas de uma vez Talvez eu consiga 25 minutos por vez Aí eu marco no relógio E eu, pô, consegui realmente ficar concentrado Não parei para acessar a rede social Eu fiquei lá no meu máximo Tentando aprender aquele conteúdo Maravilha! Então eu faço um intervalo Pode ser 30 minutos de intervalo Não tem problema Porque a gente está querendo trabalhar Na borda Ok? E aí a gente vai de novo para mais 30 minutos Ou para mais 25 minutos E aí você fazendo isso o tempo suficiente Você vai perceber que Quando o relógio bater Você vai Puxa Eu realmente poderia Eu realmente poderia Estudar mais um pouco Em vez de 25 minutos Talvez 26 minutos Talvez 30 minutos E aí você vai chegar até uma hora Mas aí eu tenho que dar um parêntese gigantesco aqui Todas as pessoas Bárbara Ockley O John Dunslock O Bob Bjork Todos esses caras Que são especialistas em metacognição Como que o cérebro aprende Desenvolvimento de expertise Eles falam que Você precisa ficar extremamente focado Em um curto período de tempo Então talvez Talvez eu estou dentro dos meus parênteses Você não queira expandir O seu bloco de tempo Talvez você queira Diminuir os seus intervalos Então se antes você estudava 25 minutos Aí é um insight extra Se você estava estudando 25 minutos E Fazendo 30 minutos de intervalo O que você faz? Você faz 25 minutos E 25 de intervalo 25 minutos 10 de intervalo E aí você vai fazendo Essa manutenção Em quanto tempo Você consegue recuperar O seu foco Uma vez entrando Em pausa E aí você para para pensar Outra dica extra Aqui para você estudar Tudo isso é estratégia Você precisa olhar Para como você estuda Para como você aprende Como um estrategista Essa ideia de passividade Eu até vi um vídeo Num canal de química Esses dias Falando sobre Como é que era Ser um autodidata E tudo mais E no vídeo O professor falou Que O aluno É o cara mais passivo É o cara que está recebendo Muita informação E ele se acostuma com isso Mas o autodidata É diferente O autodidata Ele assume a responsabilidade E ele ativamente Fica em busca Da informação E aí ele pode fazer perguntas Ele pode fazer anotações Ou seja Ele está fazendo coisas Ao invés de recebendo coisas Maravilha? Então aqui dentro de realísticas Você pode fazer algumas perguntas para você Como por exemplo Quanto tempo eu Hoje Consigo estudar? Qual horário eu costumo levantar? Qual horário eu costumo almoçar? Qual horário eu vou dormir? Isso aí são perguntas Que nem eu falei Você precisa ser estratégico Quais Como que funciona hoje Normalmente a sua vida? E aí Dentro desse Desses trabalhos fixos Desses horários fixos Que você já segue naturalmente O seu ciclo circadiano Já é Esse daí Que ele é O que você faz? Você trabalha dentro dos seus limites E é claro Você vai trabalhar para expandi-los Mas Dentro dos seus limites no início Depois você vai Ficando mais forte Ficando mais rápido Ficando Ficando mais inteligente Mas só depois Agora você tem que trabalhar Dentro do que você pode Agora a gente vai para uma terceira dica O último insight aqui para você E Antes de eu passar esse insight Deixa eu falar uma coisa para você Estudar na quarentena Vai exigir De você Para você Se tornar esse autodidato O cara Que estuda de forma ativa Aprender técnicas ativas De estudo E As técnicas que Eu recomendo você começar São técnicas de anotações Porque Você sendo um estudante Você vai consumir muito material Ou seja O consumo Já é passivo E aí Você precisa transformar Esse consumo De alguma forma Em ativo Técnicas de anotações Que ajudam com isso No curso Anotações eficientes Você já começa Com a topificação Que é uma técnica Que começa a mudar Um pouco As anotações lineares E E começa a Mudar a sua cabeça A forma como você Trabalha as anotações Então quando você está Consumindo O conteúdo Você já está Ativamente escrevendo Está lá Recebeu um insight Anotando E aí depois você passa Para os mapas mentais O método de Cornell A escrita ativa E o SQ3R Está entendendo? Então já é uma Uma forma de você Atualizar Esse acervo de técnicas Que você está indo E se você está no início Da sua carreira de estudante O que você faz? Utiliza essas técnicas Para estudar de maneira Ativa Maravilha? Agora O último insight Que eu tenho para passar Para você Eu vou colocar Aí na descrição O link Desse treinamento Ok? É o GI Versus O GA O que é isso? Isso aí é a Gratificação Instantânea Viu? Que eu tive que me esforçar Para lembrar Porque Gratificação instantânea Versus Gratificação Atrasada Eu não vou cortar Eu não vou cortar Essa parte do vídeo Para você perceber Que é um esforço Que você tem que fazer Para recuperar A informação Maravilha? Quase Suei aqui Então gratificação Instantânea Versus Gratificação Atrasada O que eu quero dizer Com isso? No livro Mindset Da Carol Dweck Eu vou colocar Lá dentro do meu kit De livros recomendados Aí na descrição Lá no finalzinho Você acha o kit Vários livros lá Que eu recomendo Para você No livro Mindset Ela fala Lá nas primeiras No primeiro capítulo Sobre esse experimento Que ela fez Com crianças Então ela pegava Uma criança Colocava sentadinha lá E o especialista O especialista Não O pesquisador Falava com ela O seguinte Criancinha Escuta aqui Eu tenho aqui Dois Não é cogumelos não Mushrooms Mushrooms Eu não lembro o que é Mas na edição Vou colocar O desenho dele aqui Dois mushrooms Aqui criancinha Eu tenho aqui Dois mushrooms Você pode comer Um mushroom Agora Ou pode esperar Eu voltar Eu vou sair ali E aí sim que eu voltar Se você não tiver comido O seu mushroom Eu vou te dar Dois mushrooms Tá entendendo? E aí Algumas crianças Foram lá Imediatamente Comeram O primeiro mushroom E não ganharam Como consequência A recompensa Dos dois mushrooms Ok? 50% lá De 100% Quer dizer De lucro Digamos assim Algumas crianças Não Algumas crianças Pararam Poxa Dois mushrooms Coisa linda Gostosa Eu quero Esperar Pra comer Esse mushroom E aí E aí Elas ficam lá Tem vídeos No youtube Sobre isso Eu achando Eu vou colocar Na descrição Aí pra você Material extra Eu vou colocar Aí as crianças Sentam Olham pro mushroom Elas cheiram O mushroom E aí Elas começam A pensar Nossa Eu quero comer Mas o cara Não chega De jeito nenhum O que eu faço? Aí elas começam A fazer polichinelos Começam a dançar Ou seja Fazendo Estratégias Usando a criatividade Pra elaborar Estratégias Que façam o tempo Passar mais rápido E aí o pesquisador Vem E dá pra ela E elas ganham Dois mushrooms Tá entendendo? Então O que que isso Tem a ver com o que Eu vou falar Aqui no terceiro insight Gratificação instantânea Gratificação atrasada As crianças Que desenvolveram Estratégias Para conseguirem Um mushroom No futuro Em detrimento Da recompensa Instantânea Esse foi um experimento Que durou mais de 20 anos E se eu não me engano Ainda tá acontecendo E eles perceberam Que as crianças Que tiveram mais Autocontrole Por causa do Prêmio futuro Por causa da Gratificação atrasada Elas tiveram mais Sucesso nos estudos Na carreira E na vida E as crianças Que não conseguiram Se controlar E foram lá E comer um mushroom Elas tiveram Mais problemas Durante Os estudos O trabalho E a vida Tá entendendo Então O que eu quero Falar pra você É que Nesse terceiro insight Você precisa pensar Que Por causa da quarentena Você ganhou Uma coisa interessante Que é muito mais tempo Pra você fazer Tudo que te dá prazer Ou seja Maratonar séries Falar com Pessoas E Leia Não Leia não é prazer pra ninguém Fazer coisas Que trazem Gratificação instantânea Comer Sem controle Dormir o dia inteiro Tomar Banhos De 40 De 50 De 2 horas Tá entendendo Então Essas coisas Que você não consegue Fazer no dia a dia Porque Por causa de faculdade Por causa de trabalho Agora você pode fazer E o problema É que isso daí Vai te dar Vai te trazer Muita gratificação instantânea Mas isso vai ser o que? Em detrimento Da gratificação atrasada Você poderia Usar mais Inteligentemente Esse tempo Que você tem agora Para desenvolver Novas competências E Ser mais valoroso Ou seja O Jim Rohn Falava sobre isso Você vai ganhar dinheiro A quantidade de dinheiro Que você vai ganhar Tá relacionada Com o valor Enxergado No marketplace Ou seja O seu valor É enxergado No marketplace E você é recompensado Por isso Através do seu valor E as pessoas Só veem o seu valor Através das competências Que você tem E consegue demonstrar Nesse momento Aqui Várias empresas Estão dando Cursos gratuitos Com certificação Gigantescas oportunidades De desenvolvimento De competências Estão aparecendo É só pesquisar Um pouquinho Que você vai ver Eu me inscrevi Recentemente No curso de matemática Acabei não gostando Muito não E aí eu fui lá Para o Khan Academy Mas Várias pessoas Não sabiam Desse curso De matemática Gratuito E vários outros Negócios Tipo Ah Promoções E não sei o que mais E algumas pessoas Estão simplesmente Ficando na gratificação Instantânea E ignorando É que Se você utilizar Esse momento De forma esperta Você vai sair Dessa crise Com Um arsenal De competências Que você não tinha antes Talvez o inglês Que você sempre quis aprender E não tinha tempo Agora você pode Os livros Que você queria ler Mas não conseguia Agora você pode Então pensa a respeito São os três insights E os dois bônus Que eu queria passar Para você Me fala aí Nos comentários O que você achou Desse vídeo Me fala aí também Qual é a sua Maior dificuldade Que você tem Que está enfrentando E que eu posso ajudar Talvez eu grave Um vídeo a respeito Maravilha Se você quiser Saber quais cursos Que a Autodidatas Academy Tem Olha aí na descrição Se você quiser Marcar uma mentoria Via Skype Ou uma mentoria Via áudio Pelo WhatsApp Também tem link Aí pra você Obter minha ajuda Mais Pro seu caso Específico A gente vai se ver Num próximo vídeo Continue estudando E aprendendo Fui